hoje vou mostrar pra vocês como pintar sua roda e como usar a pistola e no caso se você for fazer com spray como você vai usar spray fala galera beleza hoje nós estamos aqui com as rodas do ronda fit beleza e vamos pintar essas rodas vão dar um talento nelas essa que a roda dianteira certo vamos aqui um macaque usinho hidráulico um cavalete zinho é a chave 19 de montada para a gente poder sacar os parafusos as portas na verdade né então tá aqui a roda traseira essa aqui tá um pouco mais ralada e vamos dar um talento deixar essas rodas aí zeros beleza pessoal então a gente vai fazer um passo a passo aí bem bacana de como é que a gente vai tirar essas arranhões aí deixar essas rodas pintadinhas e você vai conseguir fazer da sua casa se você quiser beleza então vamos tirar aqui as rodas folgando primeiro os parafusos né com o carro o carro no chão ainda folgando os parafusos a gente vai colocar o macaque hidráulico certo uma posição que a gente consiga colocar o cavalete tá pessoal porque a gente vai deixar o carro aqui suspenso certo e na frente a gente vai deixar um cavalete atrás a gente vai deixar ali o o macaque hidráulico ele segurando tá pessoal é importante a gente colocar o cavalete sempre no quadro do carro tá pessoal não colocar ali próximo ao paralama ou próximo a caixa de ar porque senão a massa tá tem muita gente que né coloca o macaco ali perto da caixa de ar e acaba amassando a caixa de ar porque a caixa de ar não é um suporte o peso do carro então é importante colocar no quadro do carro entendeu o quadro fica um pouco mais pra dentro ali certo você vê aquela tem tipo uma viga uma coluna embaixo é fácil identificar tá pessoal e qualquer coisa se tiver alguma dúvida se pode colocar também na balança no parafuso da balança principal também que a lei está encaixado parafusar no quadro ali também aguenta o peso tá então já tirou aqui a primeira roda vamos sacar que a roda de trás aqui tá pessoal tá um pouquinho emperrado aqui mas ela vai sair certo provavelmente tem tempo que ela não sai daqui onde vai mexer do lado outro aqui pronto aí a roda é que ela tá com ralado bem grande aí não dá um talento aí vai ficar zero beleza pessoal bom mostrando pra vocês aqui a caixa a caixa de roda tá esse disco que ele tá com um pouquinho né de rebarba é quando você passa o dedo você percebe que na borda tem uma rebarba tá pessoal quando tem essa rebarba que já tava trocar o disco tá as bilhetas aqui tão firmes certo essa vareta aí atravessada no meio aí da da torre com a coluna a barra direção ali você vê que é barra direção não com a balança você vê que a bilheta o disco aqui de trás aqui não tem rebarba tá pessoal tá zerado as partidas estão novas tanto da frente quanto atrás mas na frente a gente também vai fazer uma troca de parte de disco mas vai ser um outro vídeo tá pessoal então estamos aqui com as rodas o que nós vamos começar a fazer aqui pessoal a parte mais importante aqui é o lixamento a gente tem aqui uma lixa 80 que a gente vai usar principalmente nas bordas onde está mais ralado certo nós temos uma lixa 220 e uma lixa 320 tá pessoal deixa 320 beleza e nós vamos ter uma lixa também 400 certo essas lixas nós vamos lixar no seco tá pessoal e por último a lixa 600 a lixa 600 vamos lixar com água tá pessoal porque a lixa final e a lixa que vai dar o último acabamento a gente vai começar com 80 aqui então a gente vai ralar não a gente vai lixar aqui todos esses ralados de borda aqui tá é principalmente esses ralados assim que deixa poroso deixa a roda né com aspecto feio velho então a gente vai lixar aqui e deixar tudo uniforme tá pessoal claro que se precisar fazer uma correçãozinha ou outra com massa a gente faz tá pra deixar a roda ali uniforme bacaninha então esse é o procedimento procedimento de paciência tá pessoal eu não recomendo usar essa lixa 80 na roda inteira tá pessoal só nos arranhões nos ralados mais agressivos tá porque porque essa lixa 80 ela é agressiva ela é uma lixa que arranca ali a parte desse ralado e também tira prime é até chegar ali no alumínio da roda tá pessoal na liga leve da roda então é isso não é bom porque se você for comer todo a uma coisa que eu esqueci de explicar essa esse taco aqui pessoal tem o lado rígido dele que esse lado preto e o molinho aqui que é o lado vermelho tá então para ralado você pode usar o lado rígido certo para ser mais agressivo e como eu estava explicando pessoal é não não usa essa lixa mais grossa na roda inteira porque senão você vai tirar todo o material da roda e aí você vai precisar aplicar prime nela entendeu aqui a gente não vai fazer aplicação de prime porque aonde vai tirar esses ralados é só mais nas bordas a gente consegue cobrir com a tinta tá a tinta vai cobrir legal então vai ter necessidade de usar um prime aqui se fosse uma roda tivesse que deixar ela toda na liga toda no alumínio aí sim teria que fazer um banho de prime nela para depois em com a tinta e depois o verniz tá pessoal mas não é o caso aqui então eu vou acelerar um pouquinho o vídeo pessoal que a gente vai fazer agora esse lixamento certa que a gente já passou para lixa 220 e o que acontece pessoal todas as lixas quanto maior a lixa mais fina ela é quanto menor a lixa mais grossa ela é então as lixas mais finas vão tirando arranhões das lixas de número menor que são mais grossas tá certo pessoal e aí você consegue no caso fazer um lixamento aonde quando você for aplicar a tinta que a última último nível da lixa é a lixa 600 você vai fazer uma cobertura bem feita perfeita e que não fique mostrando arranhões de lixas mais grossas por exemplo se você lixar toda na lixa 80 e não usar lixas maiores e escalonar as lixas que que vai acontecer na hora que você aplicar a tinta você aplicar o verniz vai aparecer aquele arranhão da lixa 80 que você usou beleza então por isso da importância de você sempre usar essas lixas escalonar elas e usar elas em sequência tá pessoal não é usar uma lixa só se usar uma lixa só e pintar vai dar vai você vai pintar mas todos os arranhões das lixas grossas vão aparecer então pessoal já fizemos aqui e agora nós vamos lixar para a lixa 600 e não usar água aqui tá pessoal então um esborrifadorzinho aqui vamos tirar o pó né da aquele pó causado pelas outras lixas tá então a gente vai fazer uma limpezinha aqui rápida e vamos usar a lixa 600 por que que a gente vai usar a lixa molhada pessoal porque é quando você tá com a água lixando ali com a lixa 600 se tiver alguma imperfeição você consegue ver de repente você começou a lixar ali escalonou as lixas você tá na lixa 400 aquele tanto de pó às vezes tem um arranhão da lixa 80 da 220 que você não viu e que passou batido então quando você tá lixando com a lixa molhada você consegue ver esses arranhões e aí você vai consegue corrigir com a lixa 600 ou se precisar pegar uma 400 ali e também fazer uma correção você consegue fazer para não correr o risco de quando você pintar a roda você e caraca olha lá o arranhão lá aí não tem como mais aí você vai ter que estragar a pintura da sua roda para você poder corrigir aquele arranhão mais grosseiro então serve para isso tá pessoal então lixa molhada 600 que a última lista que nós vamos usar aqui para é a lixa adequada para você poder fazer a pintura e não ter risco de escorrer a tinta né risco de você ter problemas ali para sentar a tinta ali tá pessoal então terminando aqui de limpar beleza depois que a gente terminar de lixar essa roda nós vamos lavar ela por dentro e por fora tá pessoal a tem para poder pintar a roda é bom tirar o pneu você pode tirar o pneu pessoal tem problema nenhum tá aqui a gente não tirou porque a gente vai dar um banho de tinta povo mas daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como é que nós vamos isolar o pneu da roda aqui e você vai poder pintar sem sem pintar o pneu tá pessoal vou mostrar algumas técnicas que algumas pessoas usam e vou usar que eu uso aqui que a mais simples mais simples e barata possível e você vai conseguir fazer aí ah tem como fazer a pintura com spray com certeza pessoal né a cor que a gente vai usar aqui é um prata ice certo e você pode sim comprar um spray com esse prata prata ice você pode pintar sua roda com spray usando não só a tinta mas também o verniz beleza pessoal o que a gente recomenda é que você espere secar bem o verniz para você fazer qualquer tipo de polimento tá principalmente o verniz em lata que ele é um verniz mais fraco é um verniz pouco catalisado pelo motivo muito óbvio né se você catalisar demais o verniz e colocar dentro da lata de spray quando ele começa a sair no bico no bico que é muito fino da lata ele vai cristalizar e vai tupir o bico e você não vai conseguir aplicar o verniz e o seu verniz vai ser todo desperdiçado tem gente que usa a técnica de esquentar lata ah não você esquenta lata que aí não cristaliza pode fazer mas eu acho muito arriscado entendeu então os verniz geralmente que vem esses da colorgin de outras marcas eles já vem pouco catalisado para justamente não ter esse problema de cristalizar quando for aplicar beleza pessoal então a gente vai acelerar um pouco mais o vídeo aqui certo é lixando aqui na 600 procurando todas as imperfeições que tiver aqui cantinhos e tudo mais para você poder pintar sua roda e você tem a segurança de não ter nenhum defeito na hora de pintar beleza pessoal então trabalho de paciência tá não adianta ter pressa se tiver pressa vai fazer cagada na sua roda sua roda vai ficar feia então faça com calma faça direitinho entendeu que aí você faz uma vez só tá fazer com atenção e com paciência fazer uma vez se você fizer com pressa e com vontade de terminar logo e querendo ver o resultado você vai provavelmente fazer mais de uma vez beleza e é isso aí então estamos terminando aqui de lixar certo nós vamos lavar essas rodas aqui não vou mostrar o processo de lavagem da roda pessoal eu vou deixar um link aí no card e na descrição aqui do vídeo aqui para você poder saber como é que a gente lava a roda tá a gente já nós pintamos outras rodas e aí esse processo de lavagem eu vou mostrar para vocês aí no link aqui embaixo beleza não o vídeo vai ficar muito longo que é muita informação muito detalhe o vídeo fica muito longo e muitas pessoas não assiste até o final só vai na parte que importa ali do tutorial isso prejudica o nosso canal porque o youtube ele usa como métrica essa questão de tempo de estar assistindo para poder saber se o vídeo é bom ou ruim bom pessoal tá aí a roda a gente lavou certo como eu falei para vocês não mostrei o processo mas vou mostrar para você o resultado aqui certo também não tem segredo nenhum lavar a roda sei que por dentro tá limpinha certo toda aquela fulige aquele resto de partilha de freio a gente tirou tudo aqui certo para quando pintar e a tinta também entrar um pouco ali mais para dentro ali não pegar sujeira beleza pessoal então tá aí as rodinhas e vamos agora começar o processo de isolamento aí do pneu para poder fazer essa pintura aí bacana então como é que a gente vai fazer pessoal vamos usar uma fita normal essas fitas 3M que a gente usa para isolar lataria também de carro e tudo mais e o que a gente faz a gente vai colocando uma primeira camada de fita pessoal mais para dentro da roda ali do pneu tá porque essa parte da fita aqui é importante para poder não ficar aquele né não ter risco nenhum de entrar pó ou tinta no pneu e ficar aquela coisa horrível parecendo que você pintou sem isolar certo então a gente vai fazendo aqui por dentro com paciência com calma certo e depois a gente vai vir com o jornal tá aí o jornal já vai vir mais por cima aqui com a camada ainda mais por cima de fita aqui para não correr o risco também vamos isolar os bicos também tá pessoal então a gente vai passar uma fita nos bicos também pegando bem da base dos bicos e deixando aí tudo isoladinho sei que agora já tá isoladinho essa primeira parte aqui agora nós vamos para o jornal tá o jornal também deixando próximo cobrindo ali né principalmente se tiver alguma brechinha que às vezes fica quando a gente tá aplicando a fita então a gente tem pessoas por exemplo que usa baralho né pega um baralho com baralho barato e vai colocando as cartas ali dentro do pneu ali uma carta sobrepondo a outra e fica legal também tá pessoal só que tem uma questão quando você vai fazer a pintura tanto com spray quanto com a pistola que você vai dar um talento nas bordas se você tiver usando baralho você tem um risco muito grande de você passar um pouco o esguiche ali da tinta perto do pneu tá e outro também se você usando pistola que é uma pressão mais forte mais agressiva que pode ocasionar também a tinta pulverizar ali por volta ali que você tá usando e passar um pouco ali da carta e você também pegar o pneu então eu prefiro fazer dessa forma que aqui você pode vir com o leque bem aberto entendeu que não tem o risco de você pintar o pneu e também não tem o risco de deixar a borda mal pintada tá pessoal então tá aqui a gente vai usar a pistola tá aqui o prata ice que a gente tá usando aqui da a cama não tá focando direito mas é um prata ice tá então é tintas brasilian beleza a gente tá usando uma pistolinha aqui pessoal é a vazão dela que é de é de 35 a 40 libras certo eu tô usando um compressor de 24 litros esse e essa pistola também tem um consumo de 7 PSM tá e eu tenho como regular ela para ela consumir 6,5 6 então é uma pistola muito boa é da champerine é hg50 então se você quiser saber onde eu comprei tudo mais aonde tem pode deixar pergunta nos comentários aí que eu vou mandar algumas referências para vocês aí e posso mandar vídeos também explicando tudo como é que faz para recular a pistola certo aqui a ideia é você saber mais ou menos como você vai pintar certo e se você pode usar pistola ou o spray você o seno o spray aqui eu vou colocar uma informação que eu vou usar spray então é importante né você saber disso aí então pessoal é a gente fez uma primeira de mão você pode observar né que deu uma passada agora a gente tá aqui na segunda de mão a segunda de monte dá ela mais carregada tá pessoal você vê que a gente tá mais carregada passando mais devagar as passadas mais próximas entendeu dando talento nas bordas entendeu então você vê que com a pistola como eu falei a respeito do isolamento se usar cartas aqui com certeza é a borda da carta não vai ser o suficiente para isolar o pneu ali você pode ter o risco de pintar o pneu tá então prefiro fazer dessa forma aqui beleza então aqui pessoal é porque é importante fazer essa diferença das duas passadas se você já vinha carregando na primeira passada que vai acontecer vai escorrer a sua tinta ou seu verniz então você dá a primeira passada dá um intervalo de 5 a 10 minutos beleza intervalo de 5 a 10 minutos deixa secar bem essa primeira passada e aí você já vem com a segunda passada bem carregada você já pode passar uma duas uma por cima da outra outra que não vai escorrer tá porque uma tinta vai vai estar sobrepondo a outra outra já vai estar mais ou menos seca e aí você consegue fazer toda a cobertura que você precisa tá certo pessoal aqui por exemplo como a gente chegou muito no prime da roda e nas bordas a gente chegou nem quase no metal então precisa de muitas passadas para cobrir ainda mais porque aqui nesse caso aqui não usou o prime beleza então pessoal é porque que eu bato aqui então vamos na primeira passada do verniz agora tá pessoal primeira passada do verniz mesmo esquema uma passadinha rápida certo para poder sentar ali o verniz é um período de secagem de 5 a 10 minutos para depois você vir carregando o verniz se não escorre se escorrer o verniz pessoal ainda é pior porque o verniz é o que vai ficar o que todo mundo vai ver então se escorrer o verniz vai ficar feio e você vai botar a roda no seu caso vai ficar olhando aquele verniz escorrido ali e aquilo vai te incomodar entendeu então deixa secar bem a primeira passada depois você vem carregando que aí não tem risco de escorrer tá porque que eu falo tanto da borda pessoal a borda é tipo assim toda vez você for trocar um pneu toda vez o seu pneu furar se precisar tirar o pneu da roda para poder fazer algum remendo por dentro que a gente prefere fazer remendo por dentro o que vai acontecer essa roda vai ser ralada na máquina entendeu aí já vamos com a segunda de mão aqui tá agora a segunda de mão então mais carregada tá pessoal mais carregadinha aqui tal vamos fazer várias passadas aqui fazendo a cobertura beleza cobertura de falhas e tudo mais isso tanto faz ser com a pistola ou com o spray tá pessoal a técnica é a mesma o que você precisa é só treinar mais tá eu particularmente eu acho usar a pistola muito mais fácil que o spray porque o spray tem aquela posição do bico ali às vezes você tá com o dedo ali o bico gira e aí ele gira um pouco para o lado gira um pouco para o outro é um pouco complicado a margem de erro com o spray eu acho que é menor tá então ou seja é aqui tá cobrindo aqui a questão da tinta pessoal então aqui a gente vai dar mais uma passadinha enquanto isso eu vou explicando então essa borda tem que ser reforçada porque se vir uma máquina aqui e relar na borda se você não reforçar a borda o que vai acontecer vai arranhar a sua borda ou vai tirar o material fraco que você colocou mal aplicado e aí a sua roda vai ficar feia tá então por isso que eu falo tanto de borda e batendo nessa técnica de tomar cuidado com as bordas tá pessoal então tá aqui fizemos umas três passadinhas quase quatro aí cobrindo algumas falhas as rodas aí estão prontas certo agora é só esperar secar para a gente poder tirar o isolamento e colocar no carro no caso lá a gente vai fazer uma lavagem daquela caixa de rodas lá e a gente gravou esse vídeo tá pessoal de como é que a gente grava como é que a gente lava como é que a gente deixou limpinho eu vou deixar o link aqui também na descrição aqui e no card beleza pra você saber como é que você lava a sua caixa de roda lá do seu ronda ficou bem legal antes e depois né ficou bem legal também se antes e depois aqui dessa roda aqui beleza se você ver no começo do vídeo aqui ver como é que era a roda e como é que ela ficou ficou perfeitinha ficou ótima entendeu rodinha reformada aí que você pode fazer na sua casa beleza beleza pessoal então se inscreve no canal se inscreve no canal se tiver alguma dúvida aí deixa no comentário se quiser saber de algum material deixa nos comentários aí e é deixa o joinha no vídeo aí beleza tamo junto até o próximo vídeo vamos fazer o vídeo da troca das partilhas de freio e até ele até o próximo vídeo um abraço tchau 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 tchau